Olá, minhas amigas e meus amigos, é o grande momento da segunda-feira, nosso encontro para essa conversa, 17 de outubro, hoje é o dia da agricultura, gente, é a atividade mais promissora desse país, eu digo promissora porque ainda tem um potencial imenso, pode triplicar a produção atual que já é recordista e com altíssima produtividade, um exemplo de tecnologia, de competência, garantia de mesa farta no Brasil e para o mundo e ainda pudemos abastecer mais alguns milhões de bocas da humanidade, parabéns aos que semeiam suor e colhem produtividade. Gente, só para lembrar, em mil, a rainha Isabel de Castela, em 1483, nomeou o Tomás de Torquemara como um inquisidor maior da Espanha. Eu estou lembrando isso, foi num dia 17 de outubro, porque todos sabem muito bem da inquisição que temos aqui no Brasil, que tivemos naquela CPI da Covid e que temos hoje, em que as pessoas ficam com medo de abrir a boca, porque se passa por cima da vedação à censura do artigo 220, por cima da liberdade de expressão fora do anonimato, do artigo 5º da Constituição, que é a cláusula pétrea, isso a gente vê a toda hora. E também hoje é o dia nacional da vacina. A justiça eleitoral não deixou o ministro da Saúde fazer uma campanha pela vacina contra polio. Queria mostrar para vocês um quadro americano muito conhecido. Essa menina que está deitada olhando para casa, ela não está deitada, ela está se arrastando, porque o quadro foi feito no tempo em que não havia a gotinha, a vacina Sabin. E hoje, aqui no Brasil, nós erradicamos a polio, mas só foi aplicado em dois terços anos da população-alvo de menos de cinco anos. São 11 milhões e meio de crianças e até agora só foram aplicadas 7 milhões e 600 mil, está faltando 4 milhões de crianças serem vacinadas. Se você tiver na sua casa, na sua família, no seu conhecimento, não deixe que ela não seja vacinada. A polio protege. Até agora, só Paraíba cumpriu a meta e Iamapá está em segundo lugar. É um apelo que é preciso fazer, porque a criança está dependendo do adulto que a leve para receber a gotinha. E por falar nisso, amanhã é dia do médico. Vai haver uma comemoração que pretende encher as galerias e o plenário da Câmara Federal, agradecendo aos médicos o sacrifício durante a pandemia. Os primeiros momentos heróicos em que ninguém sabia como tratar. e depois, quando finalmente chegaram mostrando alguns resultados, as experiências, a vacina experimental e o tratamento experimental. A doutora Kerr, lá em Itajaí, comprovou que o tratamento funciona. Quero cumprimentar principalmente os médicos que, contra toda a propaganda horrível, cruel, desumana, dizendo que uma doença não tinha tratamento, trataram e salvaram milhares de vidas. De gente que não foi sequer hospitalizada, porque não precisou. Bom, amanhã será prestada essa homenagem. Eu peço que você se inscreva e, afinal, não deixe de registrar o seu gostei ou não gostei. Bem, primeiro assunto de hoje, eu tenho falado para vocês aqui que o baixo nível vai descendo cada vez mais nessa campanha eleitoral na medida em que se aproxima o dia decisivo, decisivo para o futuro de você e da sua família. Mas agora vem um outro ingrediente, pólvora. O candidato Tarcísio vai entrando na comunidade de Paraisópolis, em São Paulo, e é recebido a tiros. Se não tivesse num veículo blindado, estaria morto. Eu comparo com o que aconteceu com o candidato à presidência da República no dia 6 de setembro de 2018, em Juiz de Fora, que recebeu a facada, que quase lhe tirou a vida, não fosse o atendimento imediato na Santa Casa de Juiz de Fora. Até hoje ele sofre com as sequelas. Tarcísio estaria morto, provavelmente, se não fosse a blindagem do carro. Aí eu fico me perguntando... Hoje é um dia muito quente ainda para discutir, vamos esperar decisões da polícia. Foi por acaso? Não, não pode ter sido por acaso. Foi planejado? Foi atentado político? Foi o quê? A gente não precisa entrar nisso. Basta a gente considerar que há territórios liberados da lei nacional. Teve alguns que tiveram a contribuição do ministro Fachin e do Supremo, proibindo a polícia de entrar durante a pandemia. Outros, no dia a dia, a polícia já está proibida de entrar pelos criminosos. A palavra é santuário. Surgiu essa palavra na Guerra do Vietnã, quando os perseguidos atravessavam a fronteira e se omiziavam, acho que na Tailândia. E eram santuários. Hoje temos no Brasil santuários do crime, territórios liberados, como havia em Tucumã, na Argentina, quando eu cobria lá a guerra interna. Territórios liberados, com armas e munições, armas poderosas, em que eles decidem o candidato que pode entrar e o candidato que não pode entrar. Mas aí vem uma pergunta que é ainda mais importante. E o eleitor que está lá dentro? Como é que o TSE, como é que a justiça eleitoral, já que é um território que está fora da lei brasileira, vai garantir o voto livre desses eleitores? Como? O eleitor vai votar de acordo com o desejo da organização criminosa que comanda o território. Isso é para a gente pensar, porque é uma vergonha para nós brasileiros que haja esses cânceres em grandes cidades brasileiras. Nós permitimos, porque isso não surge de uma hora para a outra. vai se expandindo sob nossa permissão, nossa passividade. Bom, o debate, na bande, em geral, as questões que todo mundo conhece. a parte mais importante do debate foi aquela criada pela Bande, em que os dois candidatos têm um tempo limitado e podem debater à vontade. Foi interessante, porque aí a gente pôde observar a mentira, as fraquezas, os fatos, as versões dos fatos. eu observei uma enxurrada de mentiras, uma mitomania. Incrível, incrível. Mas isso é o eleitor que tem que decidir. Eleitor que acompanhou, que viu, é que decide. Me chamou a atenção, no final, que a gente descobriu que estava lá Sérgio Moro acompanhando o presidente Bolsonaro, que o apresentou como prova viva dos crimes praticados e apurados pela Operação Lava Jato. E confirmou tudo, aliás. É um negacionismo que foi inflado pela Suprema Corte do país por oito votos a três. Como é triste, triste, dolorido a gente constatar isso. triste mesmo. Muito, muito triste. A Suprema Corte tem uma história, é uma instituição do Estado brasileiro. Meu Deus. Meu Deus. Olha, eu vejo aí a atuação do TSE nesse baixo nível. TSE fez campanha, contra a mentira. Não adiantou nada, porque está aí. Ele tem a campanha atua pontualmente e ainda faz censura, ainda pratica censura. Porque está tirando fatos históricos do ar. Está tirando verdades do ar. Tem que tirar a óbvia mentira ou a deturpação de fatos, mas não os fatos em si. Aquela história do Daniel Ortega era uma notícia, era um fato. Agora está censurando o Brasil Paralelo, que está fazendo um documentário e chega no final dizendo, não, documentário é certo, mas induz uma conclusão. Como assim? Qual é a prova? eu até tenho um termo, mais um termo, um neologismo supremo, desordem informacional. Meu Deus. Bom, eu vejo, interessante, como se perde audiência, credibilidade. como se perde credibilidade. Tem um site de notícias, um órgão de notícias tradicional, da mídia tradicional, que está mais diretório partidário de campanha política do que o próprio partido político. É uma coisa incrível. A deformação, a deturpação da notícia é uma coisa incrível. o Carlos Alberto de Franco, que está num centro de estudos lá da Espanha, agora, nesse momento, professor, escreveu na Gazeta do Povo que jornalismo, lembrando, jornalismo é informação. É preciso resgatar a reportagem. O que temos hoje é uma enxurrada de analistas, de colunistas, que querem pensar por nós. virou fofoca o jornalismo, militância ideológica. E mais, eu vejo no jornal de hoje, ainda por cima, eu não sei o que está acontecendo com as faculdades de jornalismo, em que a pessoa sai sem saber formar uma frase. Eu li a seguinte frase hoje, a vítima apresentava um corte na região da cabeça. se era a descrição de um acidente de trânsito, de uma pessoa que foi ferida. Como assim apresentava? A vítima sofreu um corte na cabeça. O repórter talvez me explique onde fica a região da cabeça. Ficar acima do pescoço deve ser, né? Meu Deus, meu Deus, dá uma tristeza enorme quando a gente ama o jornalismo e vê isso. Dá uma tristeza enorme. Aliás, hoje eu queria registrar 101 anos do Hélio Fernandes que nos deixou o ano passado. Esse era militante de ideias, ideias dele na tribuna da imprensa. Ele, de certa forma, sucedeu ao Carlos Lacerda na tribuna da imprensa. Eu lembro que eu saí da TV Manchete por causa da mulher do irmão dele que publicou no Globo uma notinha dizendo que eu estava envergonhada da cobertura de carnaval e isso acabou me detonando lá na manchete do Milor Fernandes, o irmão dele. E quando eu saí da manchete ele me ligou e disse não faça isso, não faça isso, você vai para a Globo, não faça isso, não faça isso. E eu fiz, ele não queria que eu fosse para a Globo. Mas, enfim, fica aqui o registro, já que eu falei de jornalismo do grande Helio Fernandes. Para encerrar, minha gente, o Copom, aliás, Copom, o Focus do Banco Central que investiga que houve o mercado está descendo ainda mais as previsões de inflação para esse ano. Agora está em 5,6. Só para lembrar, os últimos 12 meses dos Estados Unidos, 18,3. Os últimos 12 meses do Brasil, segundo o IBGE, 7,17. O nosso IPCA até agora, no ano, está em 4%. A deflação de setembro foi 0,3. Ou 0,29. 0,3, 0,29 é praticamente a mesma coisa. E isso significa que a gente também está bem melhor em inflação que o mundo do euro. De Brasília, Alexandre Garcia. tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí